Bora fazer aqui o evento sazonal? Vamos ver aqui. Ó, eu já tenho 21%, né? Porque eu fiz o da semana passada, né? Então, aí eu tenho 21% aqui do outono. Hoje a gente vai pegar o backstage e o Aston Martin Vulcan. A gente vai começar pelos mais fáceis. Vamos dar uma olhada aqui na loja do Forzaton antes de começar. Tá certo isso aqui? Ué! Vixe, ó lá! O carro já tá aqui. O carro nerfado já tá aqui. Ó o Russell aqui. Eu já vi gente falando que é bom de drift. E é um carro ok no modo online. Eu não gostei muito desse carro, não. Esse carro aqui eu também não gostei. Mas quem não tem, vale a pena pegar. Quem gosta de pegar carro exótico, né? Vamos ver também aqui o Super 7. O que tem no Super 7? Ah, Lamborghini Veneno. É, não é tão bom esse carro no modo online, não. Porque o motor dele é meio fraco. Vamos fazer esse aqui de tirar a foto aqui primeiro, que é o mais fácil, né? A gente tem que tirar uma foto com o carro. Não fala qual é o carro, né? Mas o moinho da Broadway tem que aparecer. Vamos ver onde é que fica esse moinho da Broadway. Aqui, ó. Aqui tá a Broadway. Tá vendo? Broadway. Não, eu sei que a Broadway fica aqui, né? Agora nós vamos achar aqui onde é que fica o moinho. Vamos ficar aqui, ó. Ah, ó lá o moinho lá, velho. Nossa, certinho. Ó o moinho dos brothers ali, mano. Ah, é o moinho que o Michael faz aquele... Aquela série... Bica na bunda. A série dele é engraçada. Eles têm muita ideia, né? Legal. Olha aqui, vai ficar bonito, hein? Show de bola. Esse aqui é o mais fácil. Vamos ver aqui o próximo. Já fez 24%. Esse aqui nós vamos bater 50% rapidão. Vamos fazer esses três aqui, que são easy, né? Vamos começar por esse aqui, que é pra gente pular 170 metros de altura. Tá, eu sei onde é. Eu vou ficar daqui, ó. Bora, é por aqui, ó. É por aqui, né? É isso mesmo. Esse aqui é o carro do Cyberpunk. Todo mundo tem, né? Mas qualquer outro carro que tem uma velocidade legal consegue fazer isso aqui. 171. Qual que é o próximo aqui? Vamos ver... Vamos ver esse aqui. É uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 217. É bom esse back, mano? Bora. Ixi, 217. Foi pra 220. Esse carro aqui é bom e barato. E ele é bom na S2 também. A tonagem de todos os carros estão compartilhadas, os desafios. Vamos pro próximo aqui. É esse aqui, ó. Ah, esse aqui é um radar de velocidade. Beleza. Tem que passar aqui quantos quilômetros? É... 273. Beleza. Eu vou ficar daqui, ó. Vamos ver se esse carro vai. 276. Ah, esse carro aqui consegue. Eu não vou de Rimac porque eu sei que muita gente não tem, sabe? E aí, ah, eu não tenho Rimac. Eu peguei esse carro aqui. Às vezes a pessoa não tem. Vamos continuar aqui, ó. Já fizemos 44%. Agora são as corridas, né? Vamos ver aqui. Vamos começar com essa corrida aqui que vai dar um Toyota Celica 94. Classe B. Vamos lá. Bora. Bora entrar nesse evento aqui. Vamos ver. Eu tenho esse Ford aqui, o 92. Tem esse Delta aqui. Eu nem lembro de ter feito esse carro. Mas esse aqui eu tenho certeza que eu tenho. O Pulsa tem a tonagem dele compartilhada. E tem o Escort aqui. Eu vou de Escort. Vamos lá. Tomara que não bugue. Ah. Deu uma bugada feia aqui, né? Júlio, tamo junto. Tinha dado uma bugada feia. Meu Deus. Quase. Pois é, gente. Eu vi hoje a 16,50 super por 2 mil reais. Não, 16,50 normal. Nem era super. Eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara, mano. Aqui em Goiânia, eu tava vendendo por 1.800 há uns dois meses atrás. Eu já achei caro. Rapaz, eu nunca tive tanta certeza que vale a pena comprar um console do que uma placa de vídeo. Hoje. Nossa, só que a Microsoft e a Sony não estão numa boa situação. Porque parece que eles estão ainda com problema de estoque, né? Tanto é que o Série X ainda tá caro, né? O preço do Série X não tá legal ainda. Vamos ver, né? Se melhora até o final do ano. Bom, se o Série X tivesse 4 mil reais agora, hoje, rapaz. Ia ser uma febre, velho. Por causa do preço das placas de vídeo. A NVIDIA deve estar muito chateada. Mas eu acho que a NVIDIA, a AMD, né? Elas aumentam o preço justamente pra compensar esses problemas que elas vão ter. Porque a NVIDIA, esses trens, eles preferem vender a placa de vídeo para quem joga do que pra quem faz esses negócios aí de criptomoeda. Por isso que eles estão tentando nerfar as placas de vídeo para quem faz criptomoeda, né? Quem faz mineração. Eu acho que não vai dar certo na mineração, né? Minerar etéreo. Pera aí que agora eu respondo aí. Só um minuto. Rapaz, essa placa de vídeo minha é 1.050 TI. Ela é guerreira, viu? Mano, o pessoal tá pedindo 1.300, 1.400 reais na 1.050 TI no Mercado Livre. Caraca, essa placa de vídeo eu paguei 800 reais nela. O pessoal tá pedindo 1.500, 1.400. Usada. E tão vendendo. Impressionante. É complicado, né? Olha, concluímos aqui o primeiro evento de corrida. Pressura Man. Ó, ganhamos o Toyota. Beleza. Ó, concluímos 50% do evento sazonal já. Vamos ver o que a gente vai ganhar. O Backstage, né? 50%. Será que vai ter algum bug? Ó, teve bug. Ai, ai. Nossa, mano. Eu tenho 50 mil Ferrari dessa. Ganhamos aqui o Backstage, beleza? Tá rolando o evento do Fusaton Live. Ó, pra ganhar mais pontos do Fusaton. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos fazer esse aqui, ó. Classe C. Ô, meu Deus. Vamos entrar aqui. Ah, carro australiano. Gente, eu vou deixar aí pra vocês o Rodentorana 1977 pra fazer esse evento. Vamos lá. Ai, ai. Vamos fazer aqui. Opa. Eu tô olhando o chat. Por que que você não esperou, Fê? Eu ia passar lá no canal da Fê. Ai, a Fê já terminou de fazer a live. Esse carro ficou legal. Tô na gente tá compartilhada aí, gente. A Fê é desumilde. Meu Fete não aguenta. Ah, pelo amor de Deus. Eu tinha um Xbox One Fete. Ele durou comigo, né? Antes de vender, só 5 anos. Vendi pra um amigo meu. Ele disse que não desliga pra nada. Fica o tempo inteiro ligado e jogando. Quando não é ele, é o sobrinho dele. Apesar que eu abri ele e lavei, né? Ele começa a sucumbir? Pô, louco. O Xbox do Jason tá dando mensagem de aquecimento. Eu nunca vi isso. Eu nunca tive um console que deu esse tipo de mensagem. Mas eu já queimei a fonte do One já. Uma vez teve uma queda de energia aqui. Eu tinha... Eu tinha... Tava jogando, né? Aí eu fui no banheiro. Aí eu cheguei lá. Aí eu só vi a luz. A luz meio que caiu. A força da luz. Ela ficou um tempinho. É... Com a força na metade. Hum. Quando eu cheguei no meu quarto, eu só senti o cheiro de borracha queimada. Já era. Nossa. Comprei. Tive que comprar outra. Tive que comprar outra fonte. Ah, eu comprei agora uma régua, né? Da... Campler. Eu acho que é... Campler é o nome. Essa régua é muito boa. Ela protege os equipamentos eletrônicos. Concluímos aqui esse evento. Olha só. Ganhamos aqui o Holden VL. Olha só. 58%. Agora a gente vai fazer aqui. Tomara que seja classe alta. Ah. S1. Vamos lá. Vamos entrar aqui nesse evento. Classe S1. Olha só. Não esqueçam que tem que fazer os três eventos com o ícone branco. Porque senão, cancela o evento, tá? Gente, tem esses carros aqui pra vocês fazerem o evento, tá? Tem até uma Centenário classe S1. Eu vou fazer de aventador. Eu não fiz isso, não. Vamos lá. Eu tô com o bucho cheio aqui que eu comi pra caramba. Ai, ai. Agora eu só vou lanchar 4 horas. Ai, eu vou ter que ir lá no mercado. Ter que ir lá no Barbosa. Um evento só... Olha, só tem um huracan aqui, ué. Ô, louco. Acho que a huracan é a melhor opção pra esse evento aqui. Aventador tá fraco. Só pesta a SV. A SV é boa. Toma pena. Esse carro aqui no Horizon 1 é tão massa andar com esse carro. Ih, rapaz. Olha, um Prime. Obrigado, só um minuto. Obrigado. Obrigado. Jones. O meu vizinho se chama Jones. Ele é gente boa. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Um Prime. Eu não consigo ler o chat. Obrigado, obrigado. Eita, olha... Online aí. Fala, Bruno. Valeu, Fabian. Tamo junto. Bora, 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 Lamborghini. Bora, bora, Lamborghini. Ó, evento concluído. Ganhamos a centenagem. Seu, onde você comprou? Mostra ele aí. Se mostrou, é porque já queimou a rosca. Ah, seu miserável. Eu ia mostrar. Mas como eu não queimei a rosca, eu não vou mostrar. Olha só, gente. Já concluímos aqui, ó. As corridas. Tudo concluído aqui, os desafios. Agora, falta a gente fazer aqui o Forzaton. Vamos ver o que temos aqui de desafio. Adquirir pilote... Ah, o Ford Transit. Ah, tá. Supervan. Vamos adquirir o carro aqui. É Ford, né? Ford. Cadê o carro? Supervan. Aqui, ó. Pronto. Já adquiri o carro, né? Então, o primeiro já completamos. Deixa eu ver o próximo. Ah, vencer duas corridas de velocidade? Ah, gente. Ó, vence dois eventos de corrida de velocidade. Então, dá pra gente fazer aquele esquema, hein? Pera aí. Deixa eu ativar aqui todas. Pegar... Vamos aqui. Essa aqui, ó. Ó, entra no evento. Vai em solo. Eventos personalizados. Vai no em alta. Aí, ó. Já tá aqui, ó. Entra nele. Bora. É duas vezes, né? Pode ser, né? Vamos ver depois esse RS6 aí. Beleza, vamos lá. É só ganhar duas corridas aqui. Já era. Easy. Por enquanto, pode usar essa tonagem lenta aqui. Que não dá nada. Pronto. Só ganhar mais uma. Show de bola. Terminamos os dois eventos. Ó, vamos ver aqui o próximo. Deixa eu ver aqui o próximo. Ganho oito habilidades de... Lixeiro? Rapaz, não sou lixeiro, não. Tem que bater nas latas de lixo, né? Onde é que tem lata de lixo? Ah, tem aqui, né? Eu acho que aqui tem lata de lixo, ó. Aqui em Edimburgo. Vamos lá, gente. Vamos quebrar aqui, ó. Tem uma lata de lixo aqui. Lixeiro? É gari. Aqui, ó. Gari. Quebrei. Isso aqui é lata de lixo, ó. Mas não ganhei. Tem umas que ganham, outras não. Aqui, ó. Ah, é só essa? É só essa ali que é de gari? Completou. Vamos fazer aqui o próximo aqui. Qual que é? Qual que é o próximo? Ganho dez habilidades de pintura arranhada. Ah, tá. Esse aqui é de boa. Ali, ó. Pintura arranhada é aqui, ó. Nossa, esse carro... Nessa velocidade aqui, meu Deus. Entra na frente não, viu? Ó, pintura arranhada. Pintura arranhada. Pintura arranhada. Pintura arranhada. 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 Pintura arranhada. Pintura arranhada. Ganhei. Easy. Easy, 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 easy. Ó lá, 80% do evento sazonal. 80% concluído. Outra roupa de ET. Agora o ET branco. O Vulcan. Show de bola. Bônus da série de 50%. De novo. O backstage. Boa, garoto. Olha lá, gente. Concluímos aqui. Backstage. Dois backstage aqui, hein? E o restante aqui tudo. Não precisou fazer esse aqui nem esse. Deixa eu ver aqui o que tem no backstage. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver. Olha o Muzzle. Eu acho que o Muzzle é mais legal. Porque dá pra fazer os eventos sazonais com esse carro, né? Velocidade e tal. E área de velocidade com ele. Parece um Corvette do GTA, né? Ó, tem muito carro legal aqui, velho. Ferrari Pista. Carro pra colecionar, né? Apolo. Carro top. Maserati aqui. Carro top. Esse carro aqui é bom. Colorada é bom. Bonnie Shaker. Apelão. Classe A S1. Esse carro é bom pra colecionar. Porsche pra colecionar. Esse Mustang aqui é ok, mas ele é fácil de achar. Não precisa nem pegar aqui, né? Tem carro que nem precisa pegar aqui. Que nessa Mercedes Classy, né? Essa BMW também. Porque a gente acha em outros lugares aí. No leilão. Com preço muito mais legal. Porque backstage é mais difícil de ganhar. Carro top e carro bom, cara. Esse carro é top, mas ele é meio arisco pra segurar. Eu já tenho 11 pontos de backstage. Tô esperando carro pior. Mano, evento sazonal concluído, pai. Esse aqui foi easy, né? Easy e rápido esse aqui. Eniflé. Um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. Acesse o link na descrição